Um desaparecimento misterioso. O estranho foi porque ela sempre conversou comigo normalmente, né? E esse dia ela não quis puxar tanta conversa com a gente, né? Uma família sem respostas. O que a gente mais deseja é que ela apareça de alguma forma, né? E que isso acabe logo, né? De uma vez que está nos matando. Parentes e amigos unidos em uma só causa. Vinglia, apareça! Vinglia, apareça! Vinglia, apareça! Nessa matéria especial, a nossa equipe de reportagem vai fazer revelações impactantes. Entrevistas exclusivas onde pessoas revelaram como foram seus últimos momentos com Vinglia Aboim Lopes antes do seu misterioso desaparecimento. Vinglia Aboim Lopes, de 25 anos de idade, está desaparecida desde o dia 9 de maio desse ano. Um grupo de conversa foi criado em um aplicativo de mensagem, com a ideia de divulgar e receber informação do paradeiro da jovem. Mas existem pessoas que entram no grupo e ficam brincando com a dor e sofrimento da família. Como podemos ver, nessa mensagem enviada, onde alguém acaba dizendo ser Vinglia. Dias antes de desaparecer, Vinglia descoloriu o cabelo com a sua irmã. Glenda lembra com emoção da última vez que viu a irmã. Eu mandei mensagem para ela, né? Eu disse, manda, eu queria te ver, né? Ela falou, se você quer passar, se você quer vir, né? Passar o dia comigo, né? E você me ajuda a descolorir o cabelo, eu vou. Então, passa aqui cedo, né? Inclusive, nem levou a minha filha para estudar, né? A gente passou o dia todo com ela. A gente ficou ali no centro, compramos produtos que a gente ia comprar, a gente almoçoumos juntos. E aí, cara, não sei, mas quando ela veio me deixar, né? Eu até falei, vê se tu vem amanhã, né? Para a gente se ver de novo, né? Como ela morava muito longe, né? Também, né? E foi a última vez que eu vi minha irmã, né? Dia 2. Mas passei o dia todo com ela. Eu me deixo feliz naquele dia de descontração. Foi. Conversamos também com uma amiga próxima à Vinglia, que contou um pouco do comportamento da jovem. Ah, ela era uma mina muito alegre. Aonde ela chegava era só sorrindo, sorrindo. Ela podia estar passando por que fosse, mas ninguém via tristeza nela, não. Era uma mina muito alegre, muito mesmo. Diane, além de amiga, também é cabeleleira de Vinglia. E trocavam conselhos sobre a vida. E para ela, Vinglia não ficaria tanto tempo sem dar notícias para a família. E muito menos ficaria tanto tempo longe do filho. E eu tenho certeza que se ela tivesse sim, ela tinha, tinha sim. Em questão de dois, três dias, ela não ia ficar, gente. Ela não ia. Tinha motivos para sair. Não. Ela não teria. Ela não teria motivos para ir. Ela amava. O filho dela é a vida dela. Aquela criança é a vida dela. Ela não ia lá em casa sem levar ele, sem não ficar lá com ele. Ela preferia deixar ele lá, com o dia todinho lá, mas, entendeu, mas ela não ficava longe do filho dela. De maneira nenhuma, gente. De maneira nenhuma ela não ficaria. Não mesmo. Moradores próximos à casa de Vinglia quase não tinham contato com a jovem. Sabiam apenas que eram sua vizinha. Como conta o senhor Ismael Lima, que tem uma horta a poucos metros da residência da desaparecida. Paz, eu trabalho aqui, né? Na minha hortinha aqui, o contato que eu tenho assim, porque é a primeira vez que eu vi ela. Eu, mas a minha esposa dá aqui, minha esposa mostrou ela lá na casa da vizinha, que sempre ela ia buscar, ia pedir o celular da vizinha emprestada, não tem? Aí daí eu não sei mais. Aí é só a vizinha mesmo. Ela pegava o celular emprestado para fazer ligação. Era, para fazer ligação. Agora só que a vizinha não sabe para quem ela, né? Ela não sabe para quem ela. A nossa equipe conversou em uma entrevista exclusiva com Miriam Carla, a vizinha da jovem desaparecida, que contou detalhes do dia 8 de maio, quando ela foi em sua casa deixar um convite de aniversário. Eu fui na casa de Vinglia na quarta-feira, assim, por volta de meio-dia, deixar um convite para ela. E nesse dia que eu fui lá, ela estava trancada. Ela não estava com a chave, dizendo que ele tinha levado a chave sem querer. Com base nos relatos de amigos e familiares, Vinglia é uma menina comunicativa e alegre. Mas naquele dia 8 de maio, segundo Miriam, Vinglia parecia preocupado com alguma coisa. Ela conversava bastante comigo e esse dia ela não quis puxar tanta conversa. Estava um pouco ansiosa, não estava muito bem. Isso. O estranho foi porque ela sempre conversou comigo normalmente, né? E esse dia ela não quis puxar tanta conversa com a gente, né? Vinglia Abunlobs morava aqui, nessa residência, com o seu filho e o companheiro Arlisson Souza. Após o seu desaparecimento, familiares e amigos fizeram buscas nesta área de Matagal, que fica em frente às residências. Mas não encontraram nenhuma pista ou vestígio que leve ao paradeiro da jovem. Sim, sim. A gente já fez uma busca intensa com uma corporação de grande respaldo, não vou citar aqui, por ética, né? E nós fizemos essa busca. E nos locais nos quais eu tinha ido antes, por algumas informações populares, eu levei inclusive lá eles, e lá nós fizemos no local, fora do local, nas redondezas do Campo Belo, e até por onde a gente andou, não havia nenhum vestígio que comprometessem o fato real. Toda a família quer respostas, quer alguma informação sobre o paradeiro da jovem mãe, que desapareceu tão misteriosamente. Segundo a Polícia Civil, todo o trabalho de investigação está transcorrendo em sigilo, e que breve informações serão reveladas sobre o caso. Chegou a informação para a polícia, a gente tem que realizar a diligência, inclusive a Polícia Civil, até mesmo reservada a Polícia Militar, que está dando esse apoio. E assim como a família, os amigos, nós também da Polícia, nós queremos uma resposta para isso, nós estamos em busca disso. Logicamente que a gente não adentra informações sobre o procedimento, que é o caráter sigiloso do inquérito policial. Nós esperamos em breve ter uma resposta sobre essa situação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma